Como prometido, voltamos aqui para o Opus 12, para terças. Agora que vocês já fizeram aqueles exercícios de terças, que vocês estão especialistas em terças, a gente vai para um processo mais ou menos parecido com o que a gente estava fazendo antes. Então, o que a gente tem aqui? Corda, Sol e Ré. Ele faz esse salto de primeira e terceira posição. Lembrem-se, não levanta o primeiro e terceiro. Aí ele faz uma pequena, um fraseadozinho aqui para treinar esse cantabile do... Então, afinação, gente. Afina aqui. Amém. 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 Esse é o primeiro exercício. Aí ele faz o segundo exercício. Vai até a quarta posição. E aí ele faz a quarta posição. Mesma coisa. Não deixa passar afinação de terças Realmente faz Você precisa trabalhar um compasso desse por dia Mas sério Não é pra fazer tudo Você nunca vai conseguir fazer essa sequência Seu cérebro vai derreter Terceiro exercício Quinta Aí ele faz Primeira, quinta Terceira, quinta Quarto exercício Vai até a sexta Então todo aquele treino Você quer chegar na sexta Como se você Estivesse começando da sexta Acha a mão Na sexta Mesma coisa Primeira, sexta Terceira, sexta Sexta, terceira Sexta, primeira Aí o quinto vai pra sétima Mais um monte de coisa no meio Aí o sexto vai pra oitavo O sétimo vai pra nona O oitavo vai pra décima O nono vai pra décima primeira Então o nono vai de Do dó mi pra sol si É, e volta tudo Aí faz mais um monte de coisa aqui E vai todas as terças Lá de cima Até lá embaixo Aí exatamente a mesma coisa Nas cordas rei lá E vai até você chegar no nono Onde ele vai do sol si pra ré fá Só que aqui Só que aqui Aqui mesmo Aí ele faz a mesma coisa Na corda lá em mi Vocês já entenderam, né? E o nono do mi É aquele que vai Peraí, que notas são essas? Mi, fá, sol, lá, lá, dó Vocês nunca mais vão reclamar De uma passagem de terças Em qualquer concerto que tiver aí Pelo amor de Deus Ah, e dança húngara Tem uma passagem de terça Tá? Aí o que que acontece? A gente tem o próximo exercício Que é aquele de mudança de corda Então a gente está aqui É aquele de mudança de corda Tá? Pra passagens de terças Não lembro direito Da sexta, mas Aquela coisa de Correr por todas as cordas E soar como se tivesse Numa corda só A coisa do levão Tá? Essa coisa Sutil mudança de corda Sem ter nada Brusco E é isso daqui E aí Matou as terças Só alegria Só correr pra galera E acabaram os problemas De terça Ou começaram Não sei Vamos ver Gente, amanhã Oitavas dedilhadas Do Opus 12 Oitavas dedilhadas Oitavas dedilhadas Oitavas dedilhadas Obrigado.